Salvador, Bahia, território africano Baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz, um tambor Ô gente, cê não tá vendo, que a gente é nordeste, cabra da peste Sai daí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, lá vem rasteira Pé de ladeira, preciso dar fé do senhor do bom fim Pra mim, pra você, pra mim Um chinelo de couro, um abato, uma bênção Mais cinquenta chavos de som, aumenta o som África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz de todo bem De tanta fé, do canto candomblé África, ioiô Salvador, meu amor, a raiz De todo bem, de tanta fé, do canto candomblé Esse é o Aleph Rodrigues, galera Vai começar aí mais uma entrevista, mais um bate-papo E hoje com o artista Aleph Rodrigues Vamos conhecê-lo aí E aí, meu irmão E aí, beleza? Satisfação enorme estar com você aqui Porra, já vem acompanhando esse cara aí na rede social E hoje ele tá aqui pra gente, você vai conhecer aí Aleph Rodrigues Isso aí, Leandro, prazer E quantos anos de estrada, velho? Rapaz, aproximadamente cinco Eu sou novo aí, hein? Cinco anos E você tá com quantos anos hoje? 21 21 anos Aí, tipo, você é natural de lagarto, não? Não, eu sou buquinhense Buquinhense? É Aí tá invadindo tudo aqui É, tamo misturando aí Na verdade, eu já me sinto lagartense também, entendeu? Nasci e me criei no povado Mangue Grande Que é um povado da cidade de Buquim Certo Mas, vim trabalhar aqui Aí já comecei na música também E aí, tamo aí até hoje E aí, você tem parente aqui? Como foi sua entrada em lagarto? Porque você tá estourado aí Então, eu entrei aqui através de um trabalho que eu arranjei O primeiro Certo E aí, passei pra outro Que o primeiro não deu certo e tal E aí, também já entrei com um colega meu Que já cantava, o Leo Lima Ah Já cantava também aqui nos barzinhos E aí, a gente fez uma dupla E começou aí, pegando o contato da galera Começamos a tocar E a galera gostando e tal Ah, certo Aí, eu parei um tempinho Por conta do trabalho que eu tava puxando Aí, deu uma paradinha Mas, agora, retornei Graças a Deus, com força total É isso aí E o que foi, velho? O que te fez entrar assim? Qual foi o seu ponto de inspiração? Que te fez Porra, eu gosto disso aqui Qual foi a onda? Que bateu Que você escolheu a vida de artista Rapaz, isso foi Meio engraçado, assim Porque Depois, eu comecei dançando Foi mesmo? Eu há seis anos de idade Dançando na harmonia do samba Ah Dançando pagodão Ah, que era? Era assim E aí, eu Taca, vi a Xandinho lá E fiquei Olhei pra mãe, assim Mãe Tô ligado Eu quero cantar, mãe Eu quero ser cantor Você viu aquela magia que é Você tá dentro do palco, né, velho? Isso, velho Acho tão massa aquilo E reger uma galera É Sim, aí Aí você Gostava de ver Isso, só que aí Aí eu já Aí eu dei uma atrasada Meio grande, assim Por conta das condições também Da família e tal Eu vim Tipo, ganhar um violão Já com 16 anos Já no ensino médio Já estudando na cidade Aí uns amigos meus lá Colegas de sala de aula Me ensinaram algumas notas E aí eu fui aprendendo de boa E de lá pra cá A gente vem compondo Vem fazendo um showzinho Mas você estudou com algum professor? Teve alguma coisa? Não, não Eu sou autodidata Que é, cara Isso, isso Puxa E aí daí veio suja Não quero tirar aula de canto Nem nada, não Sério? Mas pretendo fazer Pretendo, pretendo aprimorar, assim Tanto canto quanto violão Que massa É, pretendo aprender também Outros instrumentos aí Pra agregar, né É, incorporar aí no repertório Isso, isso, isso É isso aí Ô, meu irmão Você gosta de... Que estilo de música? Qual é a parada que te faz Arrepiar assim na música? Rapaz Eu sou eclético Só que O que me faz arrepiar mesmo É o rock and roll Ah Cara, quando eu ouço Um Charlie Brown Jr. Um E.C.D.C Aí, mano Pega mesmo É aquele rock mesmo na veia É emocionante Qual a principal dificuldade Pra viver isso Como artista hoje, né Rapaz Eu acredito que Pra mim, assim No momento A minha maior dificuldade É o capital E é, né Porque assim A gente quer Nós somos artistas Assim A gente quer Evoluir A gente quer levar Um trabalho mais legal Cada vez melhor Pro público A gente quer levar Quer jogar uns LEDs Quer jogar um som mais legal Fazer um show Isso Quer montar um grupinho Que minha dificuldade aqui Eu queria montar Uma banda acústica A gente luta aí Pra tentar ser reconhecido sempre, né Vai divulgando aí Rede social também Tá aí pra ajudar E tudo mais E é isso aí Ei, velho E aí O que é que você acha Da qualidade das músicas Que passam Nos rádios E na mídia Em geral A música de hoje em dia É, a música de hoje em dia O que é que você acha Da qualidade delas Rapaz, assim A qualidade instrumental Eu acho impecável Certo Tá Evoluiu bastante Evoluiu bastante Entendeu A gente tem mega estúdios aí Que fabricam música De muita qualidade mesmo Só que eu acho que Tá faltando um pouco mais De poesia Entendeu De Dos produtores se interessarem Um pouco mais Em divulgar poesias Entendeu Eu gosto muito Das músicas que tem Hoje em dia E tudo mais Até porque Muitas hoje em dia Abrangem Tem temas sobre Falando sobre bebida Sobre festa Até sobre Amor mesmo Ostentação Só que eu acho que Tá faltando uma música Assim Mais poesia Pra galera pensar um pouco Também Entendeu Até pra interagir Vindo com o artista Tá entendendo Falta mais homenagens Também Na música Falta sim Com certeza Ô velho Eu tô ligado que você aí Por ser novo Você falou a idade Tem vinte Vinte e um Vinte e um anos Cara de presença aí Ai ai Chegando Como é que você encara aí O assédio e tal Ah assédio e tal Assim cara Quando ocorre Você encara como É Não tem muito assim Sabe Mas quando ocorre A gente Leva numa boa A gente sorri Tô ligado A gente agradece O carinho e tudo mais Mas a gente Leva numa boa É tranquilo Mas você é casado Sorteiro? Eu tô noivo Aliás um beijo aí Pra minha noiva É isso aí Tá aí Santana É isso aí Qual é o seu objetivo Na música assim Brother Cara Eu tenho Eu tenho o objetivo De ser um Um cantor de sucesso Entendeu Eu quero Eu quero ouvir as pessoas Cantando Tipo aquela música Que eu fiz Massa Você compõe também Componho sim E você toca Nos seus shows Algumas Às vezes sim Às vezes eu toco Algumas Em alguns lugares Me permitem Cantar Porque muitas vezes Não são músicas conhecidas Eu não As gravei Nem lancei CD Nem nada do tipo ainda Aí É meio Estranho pra galera Até que acham bonito E tal Mas Músicas são músicas Desconhecidas ainda Como é Então o objetivo É chegar lá Isso É ser um cantor de sucesso É a fama A fama Eu sei que ela vem Consequentemente Porém eu pretendo Ser um cantor de sucesso Pra continuar nele Porque o sucesso É uma coisa que a gente faz Verdade A fama É uma coisa que os outros Pensam da gente É uma coisa diferente Verdade Entendeu E que sempre Seja a gente Nós artistas Tudo pés no chão E pronta Com certeza Tem que ter humildade É isso aí E um sonho seu Qual é o sonho Eu sei que o seu objetivo Se tivesse na música Mas você tem um sonho Também Assim Rapaz Sim Com certeza É Um sonho é esse Chegar lá E também Tipo A gente sonha também Em casar Tipo Ter uma casa boa Ter uma família Estruturada Tem um monte de filha Aí É Eu sonho é esse aí Ter uma família Bem estruturada E tudo mais É isso aí Velho Quem é o seu ídolo Na música Qual é o cara Que você Os caras Sou fã desse cara Rapaz Eu tenho Eu tenho vários Só que um especial É o Guilherme de Sá Do Rosa de Saron Ah é É uma banda católica Sabe Uma banda religiosa Gosta né Sei lá Isso é E aí O cara tem uma das Melhores vozes De rock nacional Atualmente A voz do cara É muito boa Ele É um cara Que tem É um músico muito bom Ele tem um timbre de voz De roqueiro mesmo Tem um ouvido absoluto É um cara muito Muito legal mesmo E faz muita poesia Mas É até quem puder aí Ouvir o Rosa de Saron Pode ouvir Que não vai se arrepender não Quem tiver afim aí De ouvir poesia Pode ir lá e conferir Aí tá ligado aí Na dica né galera Meu irmão velho Muito obrigado Muito obrigado Pela sua presença Sua força que você tá dando Aqui no canal Obrigado 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 pela música do início Saulo Fernandes O cara interpretou Boa demais Muito bom Muito bom Esse é o Aleph galera Aleph Rodrigues Deixo suas considerações finais Aí pra o meu público E o seu Beleza Beleza Então galera Primeiramente um abraço aí Pra todos vocês Viu Galera lagartense Galera de Boquim Galera de Sergipe Do Brasil Do mundo aí E Galera Se vocês tem um sonho Lutem por ele Beleza Não tem coisa mais gratificante Do que a gente fazer Aquilo que a gente gosta É isso aí Um abraço Fiquem com Deus Valeu Beleza